Interpreto de Adão Tevedo, Ressurreição Hoje arranquei um empanhal Que me cravasse no peito Ficado assim, desse jeito Por essa paixão fatal Andei enfermo de ti Na febre do recado Um amor e insuportável a dor E mesmo assim sobreviver Ressuscitei novamente Depois de tanto morrer Aprendi a renascer De alma e corpo presente Perdi o medo da morte Pois tantas vezes morri Porém hoje estou aqui Curado de tantos cortes Assassinei a saudade Para transpor um futuro Junto a um ponto seguro Que me traga uma verdade Página lida, reina Prefiro outra em branco Um novo sorriso franco Parada sem mentira Parada sem mentir Morte Pois tantas vezes morri Porém hoje estou aqui Porém hoje estou aqui Porém hoje estou aqui Curado de tantos cortes Curado de tantos cortes Obrigado de tantos cortes Obrigado de tantos cortes